Eu escolhi fazer a faculdade de Geologia porque tinha a ver com natureza. Eu só comecei a escalar no final da faculdade. Foi bom também, né? Porque eu sou tão viciada que... Eu sou tão viciada e tão encantada pela escalada que eu não sei o que ia ser se eu entrasse na faculdade depois de ter conhecido. Torrentes de ilusões Andei vagando por aí Nos becos e estações Desertos de sólidos Era uma poesia Eu não sabia o que era Geologia, mas quando eu vi a descrição da profissão era um profissional que viajava muito Que estudava a terra, que estudava a natureza e falei, é isso. Tem Química e Física, vamos nessa. É essa a profissão que eu quero. Senhor Vou contar Para ir Saque pela sombra Ma pera, pera, se a tua bela sonhar lá soltando Saque pela sombra Eu sei que a Terra é viva, sabe? Eu sei que a energia da Terra, ela de fato existe. Não é só uma coisa muito esotérica, não. Então existe uma tensão naquilo ali. E isso, até me arrepio, isso, quando eu estou subindo, quando eu estou escalando, isso é muito presente, é uma troca de energia muito grande, sabe? Tipo, a natureza modifica qualquer energia que você coloque ali. Então se você está precisando de fato modificar ou compartilhar qualquer tipo de energia, você estando ali aberto para isso, sensível para isso, isso funciona, isso acontece, sabe? A gente vai entrar na chapa quente. É um projeto meu, na verdade eu estou trabalhando, tentando encadená-la. É um começo bem técnico, duro. No meio tem um bote, que é um movimento onde você perde as mãos e os pés. E lá em cima tem um movimento bem técnico, uns moves bem técnicos, de agarras muito pequenininhas. E depois você tem que escalar mais uns 20 metros, talvez, para chegar no top, no topo da via. O corpo foi respondendo, eu fiz esse lance do bote, estava me sentindo forte, mas no meio do caminho, eu fui picada por um marimbondo. Na verdade eu tentei continuar, mas não estava dando. Estou sentindo inchar cada vez mais. Você está ali, está se sentindo pronta, mas não é o momento. E se não é o momento, não vai acontecer. Vai acontecer logo menos. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Está crescendo o movimento de escalada feminino no Brasil. O número de mulheres tem crescido muito e as mulheres estão fortes, as mulheres estão escalando bem. Daí a gente entra na diferença, nas dificuldades que tem o corpo feminino, na dificuldade que tem o corpo masculino. É muito mais fácil eu fazer um movimento mais técnico, um movimento que eu uso mais o posicionamento do meu quadril, do que para um homem, para eu avançar naquele obstáculo. Tem as suas diferenças, né? O centro de gravidade é o outro, o nosso centro está no nosso ventre, o nosso equilíbrio está no nosso ventre. Do homem está no peito, então são movimentos, são corpos distintos. Mas os dois conseguem chegar na mesma excelência, assim. Ter sido a primeira mulher a encadenar, a chegar até o topo sem cair, é abrir portas, sabe? Te enche, te motiva para seguir outros projetos e para trazer gente com você, sabe? Para trazer a mulherada junto. Isso é bem bacana. Eu estava no meio do meu ano sabático, viajei muito pela América do Sul e chegou um momento que eu falei, não, agora está na hora de voltar. Eu recebi tantas coisas maravilhosas e chegou a hora de deixar um bocado lá para os meus e para as pessoas que moram no meu país. Pode começar a aquecer aí, pendura, faz os movimentos. A escalada me faz tão bem, me faz, me traz sentimentos tão bonitos, sabe? Raciocínios tão bonitos e certezas. E na verdade, mais do que certeza, confiança, uma confiança tão bonita de que tudo pode funcionar. Que eu preciso mostrar isso para o maior número de pessoas. Uma série de coincidências, eu cheguei até o Embryo, que tinha um projeto social, que chama CEL, Centro de Escalada Urbana. E me coloquei à disposição dele. Construí um muro para eles lá, o que se tornou um QG, o tempo ocioso não existe mais. Boa! Você está acompanhando? Estão sedentos por conhecimento, estão sedentos por oportunidades e estão buscando. E daí se tiver alguém para dar só um empurrãozinho, você fala, vai filho, sabe? Pode ser dessa forma, dessa forma e dessa forma, escolhe. Vai ser tudo, vai ser todo diferencial. Uma comunidade desse tipo, as mães têm que trabalhar o dia inteiro. Tem crianças que não encontram com seus pais. Então, acho muito importante, no início da escalada, estou com você, você está na minha segurança. Tá, agora eu vou escalar. E o Matheus, que é um jovem do projeto, ele me chamou muita atenção, porque estavam entrevistando ele. E perguntaram para ele o que a escalada trouxe para ele, né? Ele parou um pouquinho, pensou e começou a falar que a escalada mudou a forma dele enxergar as coisas. Agora ele não sobe mais o morro, correndo, com as mãos abanando. Se ele ver uma senhora caminhando com a sacola na mão, a percepção dele mudou. Ele quer pegar aquela sacola e levar, porque está no caminho dele. Isso foi incrível, assim, isso me encheu de orgulho. A escalada mudou a percepção dele enxergar. Na verdade, mudou a percepção do mundo que ele vive. O Andrew já está nessa labuta há cinco anos, eu estou há dois anos no projeto. E eles são meu parceiro de escalada, sabe? Eu escalo com eles, eu não sou professora deles. Eu fico muito à vontade de trabalhar com esses jovens, porque na idade deles, eu estava nesse ambiente. Eu estava dentro da comunidade e sedenta por oportunidades. Eu estou me policiando para ser uma pessoa melhor. E já tem alguns anos que às vezes, ah, o que você quer ser, né? Eu quero ser um ser muito bem, sabe?